A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera como aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Número 33, 18 de 2016. Deputada Ione Pinheiro. De Autoria do Poder Executivo. Autorizo o Poder Executivo a instituir a caderneta da Mulher e das Outras Providências. Projeto de Lei nº 2.963, 2021. Do deputado Roberto Andrade. Autorizo o Poder Executivo a dou ao município de Ubal e Móveis que especifica. Projeto de Lei nº 3.211, 2021. Revoga a Lei nº 3.227, de 25 de novembro de 1964, que cria a Universidade do Vale do Sopucaí. Concede na cidade de Pouso Alegre e da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema. Projeto de Lei nº 3.277, 2021. Que institui a medalha Nelson Freire e da Outras Providências. Autor, professor Clayton. Projeto de Lei nº 3.297, 2021. Reconhece como relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Léo. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Avoco a relatoria e passo a emitir o meu parecer. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a sua tramitação. A presidência coloca em discussão pareceres. Não há discussão. Encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende em discutir e votar proposições que dispensam leitura e apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.043, 2022. Declaro de utilidade pública Associação Fonte da Vida, com sede do município de Santo Antônio do Monte. Autor, deputado, professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei nº 4.093, 2022. Que declaro de utilidade pública Associação Comunitária de Lalau, na sede do município de Bocaiúva. Deputado Gil Pereira. O presidente avoca a relatoria e dá o seu parecer. Os meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. A presidência coloca em votação. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, convoca os membros para a próxima comissão ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Certamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí